O nenenzinho ganhou presente hoje. Meu mundo é animal? Nossa, mas que legal, hein, filho? Será o que é esse presente aqui dentro dessa sacolona? Foi o tio Júlio que mandou esse presente pro neném. Que legal, mãe. Vamos abrir esse presente, mãe? Vamos abrir? É? Então tá bom, mãe. Mãe, abre aí pra mim, que eu não consigo ainda abrir esse pacote, viu? Vamos ver o que é que tem dentro desse presente.